Os reforços do Cruzeiro para a sequência de 2024. Com a chegada de Pedro Lourenço e o retorno de Alexandre Matos, o Cruzeiro promete grandes contratações para a janela de meio de ano. Contratações essas que podem, inclusive, mudar o patamar do time. Você irá conferir comigo os alvos do Cruzeiro nesse vídeo. Antes de eu mostrar para vocês os jogadores que interessam ao time do Cruzeiro, vamos primeiro comentar o elenco atual. O elenco atual do Cruzeiro não é um time, nem na minha opinião, para brigar pela primeira metade da tabela do Campeonato Brasileiro. Nós temos que ser sinceros. O time que o Ronaldo Fenômeno montou ao longo dos anos é um time para figurar ali na segunda metade da tabela, em determinado momento, lutar contra um rebaixamento, essa é a grande verdade. Agora, com o Pedro Lourenço chegando, tendo dinheiro para investir, e com o Alexandre Matos voltando ao clube, sendo um cara muito agressivo no mercado, a tendência é de que o Cruzeiro tenha, sim, um grande salto de qualidade. Por quê? O Matos é um cara que vai ter dinheiro, vai ter carta branca, no caso do Pedro Lourenço, para ir atrás de grandes nomes, fazer investimentos maiores e, claro, hoje no futebol, dinheiro é sinônimo de qualidade. Se você quiser montar um time forte, tem que investir. Então o Cruzeiro já dá um passo adiante nessa questão. Tem dinheiro e tem um cara que sabe contratar e costuma realmente no mercado procurar por nomes cascudos. O Matos tem essa credibilidade. Não podemos nos esquecer que foi o Matos que montou o elenco que foi bicampeão brasileiro em 13 e 14, foi o Matos que montou a base desse time do Palmeiras que está ganhando tudo nos últimos anos. Então, assim, é um cara que merece, sim, um voto de confiança. Começando, então, os reforços do Cruzeiro. Tem um que já está confirmado, já foi contratado, que é o goleiro Cássio. Está com 36 anos, estava na reserva do Corinthians e já foi contratado. Confirmado. Firmou o contrato até 2027. Chega ao Cruzeiro demonstrando muita liderança, muita experiência. É muito bom quando você, no seu time, começa a ter jogadores experientes e que são vencedores. Você traz uma outra energia para a sua equipe. Pelo Corinthians, antes de se tornar reserva, ele tinha 17 jogos em 2024 e tinha passado 5 sem ser vazado. Para a zaga, o Cruzeiro disputa com o Atlético Mineiro e com o Grêmio a contratação do zagueiro colombiano Ierrimino. Ex-Palmeiras, ex-Barcelona, que hoje está no Cagliari da Itália. Ele disputou apenas 21 jogos na temporada, marcou dois gols e deu uma assistência. Tem contrato com o Cagliari até 2025. Então, jogador que interessa e tem essa facilidade de ter trabalhado no Palmeiras, justamente com Alexandre Matos. Só tem uma coisa que eu acho que a galera do Cruzeiro tem que se atentar em relação ao Mina. Ele é um ótimo zagueiro, ele manda muito bem na bola aérea, só tem uma coisa, se machuca demais. Até por isso, ele não teve sequência no Everton na Inglaterra, não teve sequência agora na própria Itália, na Fiorentina, porque ele, hora ou outra, sempre acaba no DM. Outro colombiano na mira do Cruzeiro, que é um jogador já que o Matos queria ter levado para o Vasco, é o volante ex-flamengo Gustavo Coedjar. Coedjar, de 31 anos, hoje está no Al-Shabaab da Arábia Saudita e tem contrato por lá até 2026. Ele disputou 31 jogos pelo time saudita nessa temporada. Esse aqui é um jogador que é um grande marcador. Já traria também uma outra pegada para o meu campo do Cruzeiro. Outro volante, que também está no futebol do Oriente Médio e está agora no radar do Cruzeiro, é o Thiago Mendes. Ex-São Paulo, ex-Goiás, que passou muito tempo no Lyon da França. O Thiago agora está jogando no Al-Hayat do Catar. Chegou tem pouco tempo. Disputou apenas 16 partidas e pode já voltar ao futebol brasileiro. É mais um nome entre os desejos do Matos. E aí um jogador que não é tão de marcação, sai mais para o jogo, é mais de controle mesmo. Um cara mais técnico. E está na mira do Cruzeiro é o Matheus Henrique. O Matheus Henrique interessa até o rival Atlético Mineiro e tem só 26 anos. Aqui no Brasil jogou no Grêmio, chegou a jogar também na seleção. Hoje está no Sassuolo da Itália, que é o penúltimo colocado do campeonato italiano. 32 jogos na temporada, 2 gols e 3 assistências. Um jogador que já está no Cruzeiro e pode ser considerado um reforço é o Matheus Pereira. O Matheus Pereira está emprestado pelo Al-Hilal ao Cruzeiro até o meio deste ano. Agora com o Pedro Lourenço chegando e o Matheus também, a tendência é que o Cruzeiro compre o Matheus Pereira de maneira definitiva. Isso independente de quanto vai custar. Até porque desde que ele chegou à Raposa, ele vem sendo um dos destaques do time. É um cara que tem muita qualidade e, acima de tudo, joga com bastante vontade também. O Matheus tem 28 anos. Nessa temporada disputou 22 jogos, marcou 5 gols e deu 8 assistências. Não é à toa que é um dos jogadores favoritos da massa atualmente. Tem um jogador aqui que o Cruzeiro está monitorando, mas o Cruzeiro sabe que não é o favorito por ele, que é o meia Felipe Coutinho. Ex-Barça, ex-Liverton, ex-Seleção Brasileira. Está com 31 anos, está no Catar defendendo o Aldo Raio e deve em breve rescindir contrato com o Aston Villa da Inglaterra. Ele está lá no Catar, emprestado. O Cruzeiro monitora essa situação, porém, ele dá preferência numa volta ao Brasil, ao Vasco. 23 jogos na temporada pelo Aldo Raio, 6 gols marcados e 3 assistências. Jogador de alto nível, mas sendo bem sincero, se o Cruzeiro comprar o Matheus Pereira em definitivo, já vai estar de bom tamanho também. E aí eles podem reforçar outros setores da equipe, que hoje são mais carentes do que, por exemplo, a armação. No ataque, já confirmado, Samuel Venano se trouxe como informação que o Cruzeiro realizou proposta e a proposta foi recusada pelo atacante Júnior Santos. O Júnior Santos está no Botafogo, 29 anos, disputou 29 jogos na temporada e marcou 16 gols. Está num momento especial, é um jogador de muita força, velocidade, então o Cruzeiro chegou a oferecer por ele mais de 4 milhões de euros. Só que o Botafogo, por entender a importância dele para o time, acabou rejeitando. Mais um nome que joga na Europa e o Cruzeiro também está de olho nele e é o atacante Arthur Cabral, que aqui no Brasil defendeu o Ceará, onde foi muito bem, e teve uma passagem já mais apagada pelo Palmeiras. Hoje o Arthur está defendendo o Benfica em Portugal, chegou a jogar muito bem na Fiorentina, na Itália, e no Basel, lá na Suíça. Esse aqui, no caso, é centroavante. Nessa temporada pelo Benfica, 11 gols e 3 assistências em 43 jogos. Tem contrato em Portugal até 2028, então provavelmente, se fosse vir para o Cruzeiro, viria num empréstimo. E o último nome, que nesse momento é tratado como uma prioridade pela diretoria, é o atacante Gabigol de 27 anos do time do Flamengo. Porque o Gabigol não está na mira do Cruzeiro apenas por futebol. Claro que ele é um grande artilheiro. Se consolidou dessa maneira nos últimos anos pelo Flamengo. Só que o Cruzeiro enxerga também que contratar o Gabigol seria um recado para o mercado de que o Cruzeiro quer coisas grandes, quer montar um time competitivo. Então esse é um recado que você passa para o mercado quando você contrata um jogador de 27 anos que joga em um dos principais times do país. O Gabriel, vale lembrar, tem contrato com o Flamengo só até o final do ano. O contrato não deve ser renovado porque ele nem tem sido aproveitado pelo Tite. Fora que ele também se envolveu recentemente numa grande polêmica ao aparecer vestindo a camisa do Corinthians. Tem 12 jogos no ano e 2 gols marcados. Nesse caso, o Cruzeiro quer a sua contratação e disputa o jogador com o Palmeiras e com o Corinthians também. Agora eu queria saber de você, torcedor cruzeirense, aqui nos comentários. Desses nomes que eu disse que no momento estão na mira do clube. Quais vocês acham que seriam as melhores contratações, as maiores necessidades para agora? Não se esqueça de comentar para que a gente possa trocar uma ideia. Então bom galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Viniweiger aqui, valeu, falou e... fui! E aí